Olá, boa noite a todos, tudo bem? Antes de mais nada, queria começar agradecendo mais uma vez ao convite de estar aqui no Brasil Festival. Tive a oportunidade de cantar para vocês no ano passado, foi uma experiência incrível, super especial para mim. E infelizmente, por problemas de conexão, que são problemas maiores do que a gente, não conseguimos resolver, eu não pude estar com vocês aí hoje, ao vivo, mas deixo aqui o meu abraço, não só a Ivete Souza, como ao Maru Tiquete também, pelo convite mais uma vez, e obviamente na torcida de que no ano que vem estejamos juntos, não por conexão, não por internet, quem sabe ao vivo. Tá bom? Um beijo a todos, tenham uma boa noite e divirtam-se no Brasil Festival.